Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu estou aqui no Independência Trade Hotel porque hoje a gente vai participar de uma coisa muito legal. Hoje vai ter o Bia Tour passando por vários riscos e de cerveja aqui da cidade. O que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar as delegações olímpicas que estão aqui na cidade para conhecer um pouco melhor aqui, o JF, nossa Jotinha. Então, fica ligadinho e vê o tour! Gente, a gente está indo agora e, ó, parece que a gente vai para a delegação do Egito. Então, você já sabe, né? Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Então, bora! Oi, gente, gente! Pessoal, a gente já está aqui no primeiro destino do nosso tour, que é aqui, a gente está no Morro do Imperador, no Morro do Cristo. Está tendo uma apresentação da Camerata de Santana do Deserto. E isso que é interessante do Circuito Caminho Novo. Ele não mostra só atrações de juiz de fora. Não, não, não. Cidades da região também são contempláveis. Pelo visto, o pessoal da delegação do Egito está gostando bastante. E aí 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 Fala, gente! Cheguei agora aqui no Mr. Tudas. Famosa cervejaria de juiz de fora. Famosa pizzaria de juiz de fora. A gente vai comer, beber e ser feliz nesse lugar. Pessoal, a gente chegou agora aqui no Timbu, nossa última parada do dia. Pessoal, o nosso curso chegou ao fim, então eu estou aqui com a Mariana, que foi nossa guia, mas vocês também já conhecem. Mari, deixa uma dica aí para o pessoal que assistiu o vídeo agora. Gente, a dica, na verdade, é faça mesmo que é tudo porque é muito legal. A gente sabe que juiz de fora, em toda a região, né, né, tem o potencial de ir muito legal para a gente e tem a cerveja, que é um super produto. Foi, foi a questão do Brasil e do Egito, né, gente? Então, tchim, tchim, Mariana. Fala, tchim. É legal.